A nova carteira eletrônica para estudantes universitários é prática. Nela, é possível recarregar os créditos do ônibus e usá-la como identidade estudantil. Até agora, de 40 instituições de ensino superior de Teresina, 25 já estão conveniadas com o CETUT. A carteira eletrônica nasceu de um estudo que teve repercussão positiva entre o alunado. Você tem o grande benefício da meia passagem, você tem o benefício da meia entrada em eventos culturais, cinemas, por exemplo. Essa carteira tem um seguro pessoal, um seguro contra acidentes pessoais e um sorteio semanal no valor de 5 mil reais. A carteira eletrônica custa bem menos que a carteira tradicional. Além da comunidade de ser adquirida dentro da própria faculdade, o estudante tem acesso a descontos de produtos e serviços na rede conveniada. Esperamos que no segundo semestre a gente possa lançar em conjunto, em parceria com a CEMEI, também a carteira eletrônica para os estudantes de ensino fundamental e ensino médio. Com tanta vantagem e assim pagando bem menos, as expectativas entre os estudantes são as melhores. É muito bom porque a passagem está cara, né? Aí se realmente acontecer vai ficar bom para os estudantes, né? Como a gente que estuda longe e que tem que pegar ônibus, né? Como a gente que tem que pegar ônibus, né?